Limpeza de pele, será que eu posso realmente executar o mesmo sequencial em todos os meus pacientes? Sejam todos bem-vindos a bordo, muito prazer, meu nome é Pamela Lopes e hoje eu venho compartilhar com vocês três pontos que são primordiais para serem personalizados, para você aí parar e pensar se realmente vale a pena seguir fazendo a mesma coisa em todos os pacientes, uma vez que eles têm queixas específicas. O primeiro ponto é o momento da esfoliação. É importante que você avalie a pele para você escolher o esfoliante. Primeiro porque existem diversos tipos de esfoliantes, pensando em fórmula, em forma cosmética. Segundo porque existem também características da pele que vão determinar se você tente fazer uma esfoliação mais suave ou mais abrasiva e ainda por conta da composição desses produtos ou mesmo se você pensa ali em fazer associações. Quando a gente pensa em tipos de esfoliantes, nós temos basicamente os esfoliantes físicos, químicos, enzimáticos e os mecânicos. Poderia ainda falar da gomagem, aquela esfoliação em que você coloca o produto e vai fazendo a remoção ali através de gruminhos. Mas vamos pensar nos quatro mais comuns, físico, químico, enzimático e mecânico. Se a minha pele tem acne ativa, ela tem processo inflamatório, a primeira coisa que eu tenho de pensar é que esfoliação física e mecânica são contraindicadas. Se eu faço atrito em cima de uma pele que tem ponto inflamado, tem espinha, eu posso arrancar o tamponamento dessa lesão, eu posso aumentar a proliferação bacteriana e aumentar o processo inflamatório. Então é importantíssimo que eu me atente a esse momento aí da limpeza e me atente também às necessidades do paciente. Se eu pego uma pele, por exemplo, que ela tem dermatite, histórico de sensibilidade, de rosácea, é uma pele que tende a ser muito reativa. A esfoliação, ela tem que ser mais suave, ela tem que ser menos abrasiva. E os esfoliantes, parte deles dependem do profissional, ou seja, eles vão ser mais abrasivos de acordo com o tempo e pressão que você emprega manipulando ali o produto. E outros, só de estarem em contato com a pele do paciente, já vão estar promovendo afinamento. Então é importante que você identifique. Essa pele precisa de menos abrasão, como esses casos em que eu mencionei, ou mais, em casos de pele, com muito comedão. Peles jovens, peles muito oleosas, peles espessas, peles mistas. Porque daí sim, vale a pena dedicar mais tempo manipulando esse produto. Ou aí, você pode até empregar um pouquinho mais de pressão, que vai ser bem-vindo. O segundo ponto é o momento da finalização. Máscaras. Quando nós investimos em kits básicos de limpeza de pele, é normal que venha lá uma única máscara finalizadora. Que geralmente são máscaras calmantes. Tá perfeito, elas são coringas, elas servem pra todos os tipos de pele. Tá, mas será que elas são o suficiente pra todos os tipos de pele? Ou será que vale a pena eu pensar em adicionar ao meu kit básico máscaras específicas pra conseguir personalizar os meus atendimentos? Então, investe lá numa máscara detox, numa máscara secativa, com efeito também anti-inflamatório. E uma máscara hidratante. Pronto, duas, três máscaras extras pra terem ali, te permitirem ali possibilidade de personalização na hora do atendimento. E por último, terceiro ponto importante dentro da limpeza de pele em que eu tenho de me atentar. Momento da emoliência. É gestante? Não posso fazer uso de tretanolamina. É uma pessoa que tem ali sensação de sufocamento, que ela é claustrofóbica. É assim que se fala? Não lembro a palavra. Vou deixar escrito aqui. Eu não vou colocar uma máscara térmica, ocluindo o rosto dela, vai dar sensação de desconforto, de medo. Vai ser péssimo pra essa pessoa. Então, eu faço o quê? Uso só um produto, se não coloco um vapor de ozônio, ou mesmo o vapor, pode ser que não seja bem-vindo aí. A pele tem rosácea, é hipervascularizada, já é uma pele quente. Vou dispensar também o uso aí de ferramentas que vão aumentar o calor nessa pele. De novo, como máscara, como vapor. Então, não existe receita de bolo. Eu vou identificar o que o meu paciente precisa e então eu vou fazer adaptações durante o procedimento. Não dá pra você comprar um kit de limpeza de pele básico e seguir o mesmo passo a passo pra todos os teus pacientes. Sim, o kit serve pra todos os tipos de pele. É verdade. Mas é importante que você faça pequenos ajustes pra oferecer melhores resultados aí nos teus atendimentos. E se tem mais algum ponto importante dentro da limpeza de pele que você considera primordial, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não esquece de deixar o teu like, porque isso é muito importante pra que você receba os conteúdos desse canal, pra que o YouTube entenda que você goste aqui dos meus vídeos. E nos vemos no próximo vídeo. Um super beijo e até! Um super beijo e até!